Olá pessoal, agora ensinarei outra fantástica dica para o GTA, SA, munições infinitas para não termos que acabar com nosso dinheiro comprando munições. Calma aí, só deixe eu matar esse policial inserido querendo aparecer no meu vídeo. Pronto agora vamos para a Amunation. Galera isso não funciona com todas as armas, por isso falarei com quais armas funcionam. Chegamos pessoal, com essa pistola não funciona, mas com a pistola com silenciador e a Desert Eagle sim. Primeiro comprem as suas armas. Com a de cano secar, e a espas funcionam, mas a escopeta normal não. Que peninha não é. Vou aproveitar e comprar colete. Vocês sabem, proteção em primeiro lugar. MP5 funciona. As snipers não sei. Infelizmente a K47 não funciona, mas a M4 felizmente funciona. Pronto galera, já comprei todas as armas que eu queria. Agora vamos deixá-las com munições infinitas. Entrem nesse círculo vermelho. E apertem Enter ou F. Olhem para suas munições. Elas aumentaram. Eu estava com 100, 50 e agora estou com 250, 50. Notem que as outras munições também aumentaram. Fala se isso não é extraordinário. Agora fiquem entrando e saindo para as munições. Irem subindo para uns 8 mil. Igual estou fazendo agora. Olhem só. As munições até sumiram de tanto que eu tenho. Elas somem quando você tem mais de 10 mil munições. Agora vou pegar mais um pouco. Foi mal pessoal. Do nada apareceu a área de trabalho. Essas armas pelo corpo do CJ é um morto. Vou deixar na descrição para quem querer instalar. É 100% melhor fazer isso que gastar seu dinheiro comprando munições não é? Bom pessoal, assim já está ótimo. E para finalizar o vídeo, vou matar aquele companheiro das armas. Só vou ver um pouco as pessoas atirando nos alvos. Agora sim. Foi mal cara. Só matei você para dar mais um pouco de emoção ao vídeo. Agora tome mais essa. E mais essa. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham entendido como se faz. Eu não entendi o que ele falou. Hasta la vista baby. Tchau.